E aí E aí E aí E aí E aí Olha se quem tá tristando é legalzinho Comprar essa aqui é essa aqui é legal Casa lindo vei eu só queria Eu vou ter mano eu vou ter uma casa assim Ficar muito rico nessa Pra que Pra eu olhar e falar caralho consegui Mano essa casa é tudo que eu sonhei moleque na minha vida inteira Mano Fiquei pensando moleque Eu nunca vi um anão chinês Já vi um enterro de anão também não Mano anão Chinês ah tem vários Hamster chinês Eu coloquei anão chinês Eu não sou hamster A diferença entre o hamster chinês E o hamster anão russo Existe um hamster anão? Conheça um estranho parque chinês Onde só existem anões Tá tirando Reino dos pequenos China tem parque temático de anões Mano não é possível É que a minha mente ela é um bagulho bizarro Tipo assim A gente tá vindo uma casa de 38 milhões Do nada a gente tá procurando Se existe anão chinês Mano o cara já morreu aqui já Se a Lulu der flash do net aqui Acabou Morrendo O cara já foi espancado pela Lulu Mano que porra foi essa? Dei dois misclick bizarro E Edson Lupira falou que se você entrar em radar Você entrava num time Academia fácil Concorda? Entraria pô Hoje em dia I'm free Não entendi foi nada Mas tá ótimo Jogaria que posição Cara Eu acho que deve ser muito legal Jogar de AD carry profissionalmente Sabia? Tipo Jogar num timezinho De AD carry Deve ser massa Que aí mano Tu tem uns malucos ali Ouvindo você falar Ah tá ligado? Joga comigo Faz o bagulho Vamos dar Não sei o que Tem pressão Não tem Mano eu vou me mexer moleque Meu Deus A cena tá tomando maior dano Não sei nem o que Que porra foi essa? Valeu ai amizade Chega pro próximo Beleza? Beleza? Valeu ai amizade Chega pro próximo Beleza? Ah não foda-se Foda-se moleque Eu nem morrer pro Cyra Nem a pau Morrei Foda-se Cara Tipo O dragon tá up Os caras tem 3 pessoas no top Pra parar a tristão Mano eu nunca vou entender isso Mano eu nunca vou entender isso Mano esse cara tá atirando né véi Meu Deus do céu Meu Deus do céu cara Não isso aqui é brincadeira Tipo assim é brincadeira isso aqui mano É muito fã Eu vi uma mina com 20k de subs tipo Mano se a mina tem 20k de subs Porque a stream dela é muito boa Tem muita gente Ou muita gente bate com o Yeto na stream dela Ou seja o que for Se a stream da mina é na humilda E ela é muito boa Se a stream da mina é hot tub É porque mano 20k de subs que já tá ligado Ajudaram ali Mano meu Deus cara Que merda de comp desses caras velho Moleque se essa vai Caralho seu desgraçado moleque Olha o dragon up O que que você tá fazendo no top No barra 7 Mano Cara maldito velho Bora Nuno Bora Dali nessa porra Só mano Faz essa porra desse dragon Só tanca ai na moral Ficar aqui atras bonitinho Sai fora moleque Ai pro caralho Mano eu morri Eu não sei nem de onde veio esse saio Tô nem brincando Todo mundo só anda reto e eu morro Pior de tudo O que que é isso cara Meu Deus Sai cara Que doença é essa velho Olha o outro ali ó Olha isso aqui Olha isso aqui Alô Tem o din na backline Mano Quem mata esses caras Pelo amor de Deus Mano o que que é isso O cara é assassino velho O cara Mano Tô falando velho Olha isso Mano Eu falo mano O cara simplesmente saiu da base Veio pelo cantinho Tava tentando chegar no flake em mim velho O cara não deu um auto ataque guys A fight toda Ele não deu nenhum auto ataque velho Mano Sem noção velho Que que é isso Que que é isso pai Tá maluco Tem um auto Mano Não é possível Bora Santos Filhos da puta Faz um gol aí nessa porra O Tepout já está cansado de dar dicas Não vou honrar o Tepout aqui Que o maluco já tá Vou pegar a mestre só jogando com o cara O maluco é bom demais Havaia era eu Queria que eu focasse quem Só tem tanque no seu time Tomar no cu moleque Só tem tanque no meu time Mata a porra do mid laner Eu não to nem dando dano nessa merda Mata o TF Nem fez onhas Não to o cara uma vez Não é chato jogar de LoL sendo streamer Não Mano Sei lá velho Chato é a comunidade não é o jogo O jogo é legal velho Chato é a comunidade O LoL é um jogo massa O problema é que o cara estraga Tchau! 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 Tchau!